Que cara é essa, hein, amiga? Foi o que aconteceu? Ai, amiga, cara de quem tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Vai tirar o buço? Não, né, Tia Miri? Pedir demissão do meu trabalho, hein, que é? Me serve alguma coisa que desça rasgando aí? Vodka, whisky, cachaça? Água da torneira. Like a veggie. Oh! Such putty, baby, fun style. Like a veggie when a hobri. Ih, o que houve com você, meu amor? Cadê minha laquevagem? O que você tá assim? Tô laquevagem tá tristinha. Será? Tô laquevagem tá tristinha, cara de quem que tomou uma decisão muito importante na vida, sabe? Drástica mesmo. Ih, Brite, você não vai fazer depilação a lese na chubaquinha, não, né? Ai, isso não, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de você peludinha, você sabe disso. Ô, Vilso, você quer parar? Hein? Você vai entender a hora que é a hora pra parar? Eu vou parar a hora que você me explicar o que que tá rolando. A minha vida. Rorou a comunidade abaixo. Pedido emissão, estou desempregada, tá bom pra tu? Relaxa que eu tô trabalhando agora, eu vou te dar uma vida de rainha. Brite, eu sou empacotador no supermercado, Brite. Ah, Vilso, tu vai me dar vida de rainha com empacotador de mercado, tu deve tá ganhando uma miséria. Que miséria, o que, Brite? Eu tô tirando 70, 80 reais por semana, velho. Ah, Vilso. Ah, Vilso, olha só, querido. E outra coisa, eu não sou mulher de pra ser sustentada por homem, não, querido. Querido, vai lá empacotador no cozinho, vai, vai. Vai, vai, vai. Maico, quero falar contigo. Por quê? Por isso que... Por, Maico, me arruma um bico lá no teu sarão. Ai, Brie, adoraria, adoraria assinar tua carteira, pagar o PIS, PASEP, o TIC de todo, sabe? Infelizmente, neste ano, estou com o meu staff completo. Tu tá mentindo, que eu sei. Sim, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Brite. A mãe disse que ia me deixar careca se eu tivesse esse emprego. E qual a problema? Tu vai ficar rindo da careca, Maico. Tá louca? Que isso? Qualquer coisa, tu pega o Marê e cirar com a Bruna, a namorada era o de Mira, só que tem que devolver, não vai fazer a Maria solta, que negócio. Exatamente. Sei lá, Maico, pensa em qualquer coisa que eu posso fazer. Eu limpo um chão, eu sirvo um café, eu espanto o cliente que quer pedir fiado. Não seria má ideia, mas não, Brite, eu fiz minha escolha, é não. I'm so sorry. Olha, sinceramente, eu não sei. O que vai ser de mim agora, Jôme? Ô, Brite, opa, água. Mulher, eu sou... Ah, é água na cachaça? Só tu não gosta. Deixa eu te falar uma coisa que eu tô um tempão tentando te falar. O quê? Abrir uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira. Se você quiser fazer uma experiência... Claro que eu topo. Sério? Sério, Ma. E quando tu pode começar? Agora que a tica é minha independência financeira, eu não posso te virar. Pronto. Já posso assumir aqui o meu posto aqui? Pode. Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Nossa, sim. Vou fazer, ó, vamos participar, sabe do que? Comida de boteco, tu vai ver. Ó, coloca esse avental aí. Eu vou te explicar, porque barma é brinquedo não, entendeu? Não. Então é o seguinte, você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim. Salgado sempre quente, cerveja sempre gelada e o cliente tem sempre razão. Sim. Vamos lá, então. O cliente sempre quente, o salgado sempre gelado e a cerveja tem razão. Facinho, já peguei. Ai, mais uma coisa. Sim. Dá um sorriso, melhora essa cara, porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Porra, não, senhora. Desejo mais alguma coisa. Tá bom, sim? Ah, tá ótimo. Está bom o atendimento, senhora. Será que eu preciso de uma reclamação? Ah, sim? Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Vamos focar, gente? Não, moça, era melhor estar desfocada mesmo. Ah, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ei, moço. Ai, que vergonha. Quer dizer que ia me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha. Ah, ô, vai trabalhar, suas folgadas. Ah, vai pra porra. Tu ia dar o dinheiro depois de existir, não tem personalidade, porra. Tá vendo, mãe? O que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes. Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe. Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo. Acabou. Mãe, motivará. Fala. Você é cabeça dura igual o meu pai. Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querido. Você sabe que conversa fiada é essa agora? É, e nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Eu gosto dessa. Aqui, ó, estetona. Você tem que aprender a porrada. É isso mesmo. É isso mesmo. Pera, 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 pera. Parou, parou, parou. Pará, pará, pará. Pode parar. Pode parar que Pará resolve aqui. Que diabo tá acontecendo aqui? Ela tá explorando a gente, genrinho. Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo, empreendendo, cobrando taxa em cima do suor dos outros. Gente, se eu fosse cobrar a taxa em cima da comissão do suor do Pará, eu tava muito rica. Mas essa taxa é de quê? É do que essa taxa? É uma coisa simples. É porque elas me dão um percentual pra pedir uma esmola aqui, na frente do bondinho. Geralda, isso aí é ilegal, Geralda. Ilegal, Geralda. Ilegal, toma, papuda. É. Ilegal ter lucro aqui nessa área sem pagar a minha comissão. Toma, papuda. Aqui é a papudona aqui, ó. Michael, tu vai deixar ele explorar a tua família, Michael? Família, família, negócios à parte. Eu já falei pra mim mesmo que eu não me meto nos negócios do mozão. Ah, mas tu pede pro mozão te meter nos teus negócios. Todo dia. Ó, ó, vamos parar. Vamos parar. Ou me paga os 40% do faturamento ou o negócio acabou. Pronto, acabou. Então acabou. Então acabou. Então acabou. Tu é uma bicha velha sem vergonha. O quê? É isso. Explora velha. É isso. 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 Vem cá, Mel. Vem cá. Quer ver o tamanho aqui, Geraldo? É eu, hein, pô. Meu pé. É uma confusão, bro. Ô, Marraia, o que você está fazendo aqui? É ensinado pra estar trabalhando também? Cara, eu fui mandando embora, bro. O que que eu ouvi? Meu chefe? Meu chefe me chamou pra tomar um café. Aham. Só que ele descobriu que antes eu já tinha tomado um chá de cavalinha com a esposa dele. Eu vou deixar passar uma cavalinha? Não, não tem como. Ah, não. Aê, família! Não. Eu quero saber o que essas bichas de diferente geração estão fazendo aqui. Olha o respeito. Desculpa, sogrinha, mas você sabe, eu tenho que impor respeito. Exatamente. Mãe, pega leve, pega leve, a gente veio na paz. O que que você acha, então, de eu ir pro sinal com a Brit? Eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter uma outra filha comigo, mas é porque realmente a Brit vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha. Vem cá com a mamãe. É até o momento, Brit. Viva esse momento. A mamãe, se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. É verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estou sendo uma mulher tóxica. Então, quero rever a minha estrutura. Quero ter uma infraestrutura de trabalho digna. Então, quer. Não dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí, é isso. Eu vou ter um material de trabalho, paletas de cores, guerreria. É isso, tá? Você vai ser meio, ponto. Microempreendedora? Não, vai ficar meio longe dos motoristas que estão na nossa sala. Não dá nada, gente. Tá ok, querida? É sobre isso, tá bom? Vamos indo pro trabalho? Não, mãe. Pera aí que eu achei que eu ainda não comi. Oi, gente. Falar com vocês. Geralda salvou minha vida, hein? Quem é? Fez um purêzinho de banana verde que... Nossa... Segura... Pera aí. É uma colherpa que segura o intestino. Ava a boca. Não! Agora não. Ela vai comer não, querido. Ela vai pro trabalho. Vambora, porra, pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vai, 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 vai. Chama, não cai. Vai, vai, vai. Depois que tu passa, vai, vai, vai. Chama, não cai. Ué! Ih! Ai! Olha a era! É! Já estão de bem? Ai, a gente conversou, né? Pepecota. E aí eu decidi abrir uma brecha. Ai, adoro abrir minha brecha pro Vilso, sabia? Nada do que um bom diálogo, né? Pra resolver. Com certeza, viu? Já já tinha uma mãe tá urinando. É... Não, eu não consigo no banheiro sem tomar meu café preto. Senão não... É... Abrir o diálogo é perfeito, porque... Eu até gosto de abrir muito o meu diálogo. Só que se a conversa for curta, aí eu não dou nem papo, viu? Olha aqui, ó. Cadê você deveria estar no seu salão? Querida, eu estou no meu intervalo do café. Eu marquei de fazer um lanche com o meu ex. Ah, vai trazer a baguete, ele? Vai. Vai? Vai, é uma baguetona. Baguetona com muito miolo! Quentinho! Tu gosta de miolo! Ei, vamo parou com a putariazinha! Que horror! Vamo parou que isso aqui é uma casa de respeito, porra! Será que agora... É, porra! Não tem mais um minuto! Tá, faz? Vamo parar com esse negócio de ex, tá? Porque ex... Esse negócio de ex é uma palhaçada porque ele não dá prazer. O único ex que me dá prazer é o ex-Trogonofe. Graça! Ah, canário! Meu Deus! Gente, que susto! Quase quebrou essa xícara. Precisa desse... Que que foi, canário? Meu Deus, ele quebrou essa... Eu vim saber se você vai querer esse queijo aqui, ó. Tá fresquinho, hein? É beijo ou beijinho? Eu não entendi o que ele quer. Ah! Querido, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sei que você é hétero. Eu sou homem! Não vou discordar, não. Ele só é um homem que ainda não me dá... Não, desculpa, Breti. Porque eu não acho que você seja um homem educado. Não acho, isso eu não acho. Não, também não. Entendeu? Que isso, mãe? Que isso? Não, é verdade. Porque ele não levanta mais, pra ninguém sentar. Peraí. Não, eu quero falar isso. Oi, mas tá vazio, hein? Tá humilhando o cara. O cara veio aqui de bom grado. Tá invadindo a intimidade dele. Ele invadiu. Daqui a pouco, aliás, canário, eu vou até o seu bar pra comprar uma tranca porque eu estou mais preocupada com os vizinhos que se entromete do que com os bandidos. Tá, tá bom. Tá bom? Não. Não fica assim, não. Você me quebrou. Eu gosto do caralho, gente boa. Gente, vocês são muito educadas, sabe? Umas meninas equivocadas, mas vou deixá-las, tá? Porque essas horas o delivery do meu fast food deve estar chegando. Vamos me divertir um pouquinho. Vai lá. Tá pagando taxa de entrega também? Oi? Tá pagando taxa de entrega? Não, não, não. Ele dá o cupom e recebe a comida. Mas me respeita. É o cupomzão que tu me ganha. Ah, Marraia! Respeita. Respeita. Mas se você permanecer aqui, você vai me atrapalhar, sabe? Ai, desculpa, amor, mas hoje eu tô atolado de serviço. Mas peraí! Ela acabou de falar! Tava sem movimento, salão? Olha aqui, quem vai ficar sem movimento é você, se você não fechar isso aí. Amor, desculpa. Hoje é dia de fechar o caixa, sabe? Daqui a pouco o rapaz vai chegar aí com uma lote enorme. Eu vou ter que abrir o meu cofre, ele vai meter o pacotão. Nossa, hoje o dia é cheio pra mim. Qual foi? Tu tá metido em algum rolo? Rolo? Eu? Não, rola talvez. Oi! Oi, tudo bem, querido? E você? Pará! Desculpa, viu? O que é que tá pegando, mãe? Não, vem cá. Não tá pegando nada. Eu que tô pegado de serviço, sabe? E você fica tranquilo que mais tarde eu que te pego, tá bom? Vai pra casa, bobo. Vai pra casa descansando. Tá me botando galho, Maicon? Para de ser ciumedo, Pará! Que galho! Meus olhos são todos voltados pra você, tá? Vai pra casa, bobo. Vai pra casa e depois eu te faço feliz lá. Meus olhos estão voltados pra você. Esses, porque os olhos de trás... Canaru! Tu jogou essa bandeja, né, que eu pensei... Olha aqui, deixa eu te falar. Eu vim comprar minha tranca aqui pra... Tranca da porta, tranca da porta. Você vai querer uma trava na lingueta também? Não, minha lingueta eu vou deixar sobra, que já tá acostumado, que isso aqui já virou domínio público, já. Minha varnita chegou. A paquita? Ué, não era enxacrete? Eu fiquei confusa agora. É paquita ou enxacrete? Porra, você... Mas tá conservado pra cacete. É a idade da Glória Maria, né, que tu tem. Porque não parece. Dormindo formal... Desculpa, querida. Minha mãe toma remédio controlado. Remédio tarja preta, mas você quer ver ficar roxa? Fala, mãe! Você não vai falar comigo assim na frente dos teus homens, não. Se me respeita, que sou tua mãe. Me trate como mãe e me trate como filho. Com licença, mamãe. Vem, eu vou te levar lá no meu estabelecimento comercial. E é muito cheio de marrinha esse garoto, hein? Tá achando que é o quê? Porque trabalhou com a Xuxa? Porque é esfaquita? Querido, o meu nome é Xuxa. Eu sou Maria da Graça Xuxa. Ah, Meneghel! Eu sou uma Meneghel! Eu tenho inveja da Angélica, que dorme com aquele homem... Loucura, loucura! Onde é a minha lata velha? Oi? Tá aqui a tranca. Daqui a pouco eu vou lá instalar. Tá bom? Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa. Sequência de marcentrada Essa trá-pa-pa-pa-pa. Graça. Ó, tá pronto. Tá? Agora aqui o cadeado. Só falta você fazer cópias pros seus filhos. Quer que eu faço? Eu não quero amassos. Você vem gaguejando pra chegar onde você quer. Eu não... Ô, Canário, ó. Não tenho tesão em você, tá bom? Queria te dizer, são uma libido comigo. Parece que minha chubaca tá exalando ferormônio. Não quero, cara. Não quero transar contigo. Não gosto de homem velho, eu gosto de homem novinho, ok? Tá bom! Tá aí! Ok! Ok! Eu quero homem novinho! Eu quero homem novo! Não vou dar mole pra chegar lá e eles ficam lá no bambiando! Não vai! E não entra, porra! Porra! Tô cansada! A buxechuda tá cansada! Posso falar uma coisa? Claro! Você tem que cuidar dessa tua surdez aí, senão você vai deixar a gente aqui tudo surdo também, tá demais! É, e com a cabeça tudo tonta aqui, porque cada susto que eu te tirei é amar! É mesmo? Eu vou até falar baixinho pra não te impactar, já que está com o ovidinho tão sensível, auricular. Você imagina se cada susto que tivesse tomado contigo, se meu coração tivesse bambiado? Como não estaria meu coração? Hein? Reflete com calma, ô! Reflete! O que é isso? Eu não acredito que a Dona Graça trecou com o cadeado essa porta! Ai, misericórdia! Minha portinha agora que tá fechada, que não passa nada aqui atrás, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, essa... Falava tão alto, agora tá falando baixo hoje. Hoje resolveu falar baixo! Ai, eu não escuto porra nenhuma, não tô entendendo. Essa parte da minha toquia do... O Michael? Oi, amor! Maicon! Eu sou de um bom presente! Nossa, o tempo todo aqui... É verdade o que ele me disse? Desculpa, ele? Ele quem? Não se faça desentendido, você sabe muito bem de quem eu estou falando. Ele falou que vocês já namoraram e que hoje vocês já se viram mais de uma vez. Parar não, eu juro por Deus, eu não vi nada. As duas vezes eu estava com os olhos fechados. O que é? Você anda por aí me botando chifre mais? Não, Pará, calma, eu não ando botando nada, eu boto parado mesmo. Eu prefiro uma coisa mais sossegadinha, você sabe, né? Ah, é? Pois então a parada é a seguinte, acabou! Não, Pará, não faça isso. Eu só te peço, por favor, não faça isso, Pará. Vai ficar um vazio enorme! No teu peito? Não, na minha conta bancária, né? Como é que eu vou bancar os chubacas coisceram? Pará! Não, não vá, cara, pelo amor de Deus! Ai, como dói, você não vai abandonar! Como dói, você não vai abandonar! Calma, calma, vou te dar uma coisa pra te acalmar e alegrar seu coração. O quê? Quer comer um escondidinho? Tá amarrado, canário, eu não quero comer nada de escondidinho hoje, que já me deu problema demais isso! O que você tá reclamando aí, hein? Oh, que a gente tá morando com o showzinho! É, tá! Meninas, vocês não acreditam! O Pará teve uma discussão horrorosa comigo, me deixou e foi embora! Ai... O que que tá acontecendo? A gente tava saindo agora que eu tava coisando! Mãe, pelo amor de Deus! Você botou uma tranca pra dentro de casa e eu tava sem a chave e não conseguia entrar, mãe! Viveu um drama aqui fora, um drama! Meu Deus, era só chamar uma vez que eu atendia! Menina, eu quase perdi o meu pulso de tanto socar essa porta aí! A senhora, nada de abrir, gente! Ô, sogrinha, a senhora precisa urgente ir no médico de ouvido, hein? Exatamente, mãe! Mas pra quê? Eu fui semana passada! Ué? Tu foi? Fui! O que que ele falou? Ele falou que eu tava com um corpo estranho dentro do meu ouvido, eu falei... E o que que você vai fazer? Não, na verdade, dei uma porrada nele e fui embora, que eu não sou boba! Mãe, ele quis dizer que tinha alguma coisa no seu ouvido, era isso! É cera! Óbvio! Será? Será que o que o médico me disse no teu parto? Que tu nasceu? Aí eu falei... Médico, ela é bonita! Ele falou... Será? Será na próxima vida, que nessa não deu certo! Ai, tá bom, mãe! Apesar das coisas todas horríveis que a senhora fala, eu tenho como tirar essa cera do teu ouvido! Tem? Menina, eu tenho uma técnica que é infarível! É batata! Tô com o papa? Ah! Batata! Vai lá, Brite! Senta aí! Senta aqui! Senta aqui! Aqui? Senta aqui! Não fiquei mais surda da nada! Aqui, ó! Eu trago sempre isso aqui! De vez em quando alguém tá com cera no ouvido! Tá legal! Mas é! No que eu assoprar, tu bota a mão embaixo e segura a criança! Já tá... Meu Deus! Olha aqui, Brite! Ó, não parei! Meu Deus! Caiu a cera! Gente, olha o tufo de cera que tinha! Eu vou até aguardar poder encerar a sala, que eu gastei com carne e tava sem cera! Incrível, Brito! E agora desentupiu? Tá gritando porque eu estou vendo perfeitamente bem! Pelo jeito, ela tá melhor, né? Ai, melhorou, gente! Olha, eu queria até saber se eu perdi alguma coisa no episódio, porque... Não, mãe, você ou não seja eu, perdi meu marido! Ah, não fique assim! Ah, não! Michael! O príncipe voltou! Será que ele vai me bater? Michael! Você sabe, eu... Eu tô me permitindo essa experiência nova, que tá... Tá ressignificando toda a minha existência, eu... É certo! Eu tô num momento de êxtase, eu não quero... Eu não quero repetir o modelo de relação tóxica que eu tava acostumado! Eu... Eu sei que eu exagerei, eu fiquei louco de ciúme! Me perdoa, meu amor! Me perdoa! Ai, eu te perdoa, parei de ver! Ô, Macapá! Hã? Não tem condição de fazer um macarrãozinho instantâneo pra mamãe, não? Tenho não, tô cansadona, saiu do trabalho, tô aqui na minha folga! Tá bom, também tô cansada, Fábio! Ó... Fala macarrão pra mamãe! Eu tô com problema de... De coxa! De coxa... Na minha coxa direita! É! Que eu fui jogar bola, e aí eu caí! Ô, Britinha! Faz macarrão pra mamãe instantâneo! Aquele macarrão molhinho, que a mamãe já tá acostumada já com o negocinho do teu pai? Gosta de gratinho? Ô, mãe, eu não sou tua empregada! Caixa, o que tu não faz pra você? Era você! Nossa, eu não ouviu falando que mamãe tá cansada, não? E tu não ouviu eu falando que eu não sou tua empregada? Olha, Brit, olha que eu tô comigo, hein, Brit! Olha! Estou cansada! Te custa fazer um macarrão instantâneo pra mamãe? Ai, tá! Só um minutinho! Um minutinho, não! Três segundos! Porque é Brit 1, Brit 2 e Brit 3! É instantâneo! Ai, mãe, pelo amor de Deus! Come um biscoito! Pra ver se tapeia o estômago! Tapear esse estômago aí da mamãe? Isso aí já comeu cada troço! Já cada coisa que... Não é qualquer um, não! Nem a Paola Carrossel, lá! Ai, é a Paola Carrossel! Tô falando da Paola do Carrossel, lá da Curicica, aquele xistudão lá, todo coisa! Pai, come esse biscoito! Ok! Ai, ai, ai! Porra! Ai! Que isso? Ai, meu... Gente, a cara tá se adaptando com o negócio do aparelho! Ai, tá doendo muito isso! Tá doendo! Não sabia! Rale, rale! Só voltei! Já? Nossa, eu trouxe passarinho! Rápido, hein? Aham! Ai... Corri lá no Bresson, peguei e tá aqui, mãe, o look de colegial! Ai, tô com dor no dente! Olha! Tá com dor? Não, mãe! A cara tá se adaptando ainda, a coisa do aparelho! Mãe, se não adaptar é melhor tirar, viu? Ah, vou adaptar, vou adaptar! Eu tô falando, é do aparelho, mãe! Não tô falando dessa roupa! Eu tava falando na roupa! Ixi, mãe! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Para, mãe! Ai, tô doendo em mim! Ô, mãe, se tu tirar o aparelho, tu podia colocar em mim? Assim, pra dar uma melhorada na minha aparência? Não, que eu não vou te expor, ridículo! O recado que é ridículo! Porque é aparelho na cirurgião prático... Calma aí! Ajuda aqui a mamãe agora... É... Aqui só uma coisa, aqui ó, pra baixar a barriga! Só pra baixar a barriga, vai! Empurra aqui a barriga pra fechar! Meu Deus! Vai, vai, Brito! Vai ficar fechado! Como é que roupa é essa com esse aparelho aí? Tá parecendo que a senhora entrou num túnel do tempo? Travou e ficou entre o passado e o além, pô! Opa, Bruno! Ela ficou bolada quando eu fazia! Ai, que garoto ela! Ai, olha se eu não vou te responder, porque eu tô com uma dor de outra dimensão, viu? Ah, se a senhora quiser eu pego uma trena pra medir a dimensão da tua boca aí! Pega, pega essa trena que eu vou enfiar ela todo dia no colo! Ai, que isso? Eu só não vou te responder, porque esse programa tem gente de criança assistindo! Pô, mamãe, eu vim aqui porque eu vim matar a saudade da comida da senhora! Não tem comida, não! Não tem comida pra você, não! Tá bom? Não tem comida, não tem sabão! Não tem alvejote! Não tem croro! Olha aqui, querida, bora! Bora pra onde? Ai, bora pra gente tirar isso, eu não tô me aguentando mais de dor! Ô, mãe, mas tu vai assim metida de corejal? Vou, que eu já não pago a passagem, eu tô pela frente! Vamos! Gente! Vamos, porra! Que que foi, mamãe? Que que foi, mamãe? Que que, gente? Que isso? Tá ficando com essa língua, minha mãe? Que que isso? Que isso? Não fica de joelho, não! Assim na frente dos outros pega mal, mamãe! Mamãe, calma! O que que está acontecendo? Ô, dona Graça! Tudo bem? Como é que estão as coisas? A senhora não tá conseguindo falar? Eu acho que ela tá fazendo... Fez um curso online de mímica pra pedir, tipo, pra melhorar o... Né, mamãe? Não é! Peraí, o que está acontecendo? Aqui! Mas aqui, o que tá acontecendo? Não, eu não posso dar um beijo em você, desculpa, dona Graça! Ô, pra quem tinha medo de dentista, tá quase no colo do doutor, né? Peraí, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Eu já sei! Alguma coisa com a boca dela... A boca do peito! Calma, peraí! Ah, a boca... Dona Graça! Posso te examinar? Não, não, não! Calma, não precisa tirar a roupa, não! É examinar a boca. Tá bom? Você conseguiu colar a boca, foi isso? Não, fica calmo, tá bom? A gente vai resolver isso. Fica calmo. Dona Graça, eu já tentei fazer de tudo. Se água com sabão não der certo, o jeito é pro hospital, viu? Meu irmão, tu vai ficar alisando aí a minha... Rapaz, ele é bonito! Que homem bonito dá... Ô, fica alisando a mãe dos outros aí, rapaz bonito! Não, não, eu só tô tentando tirar a cola da boca da Dona Graça, tá? Qual foi, brother? Tu para de gracinha que eu tô ligado na tua que a cola é... Pô, para de me olhar assim, cara bonito! Eu sei bem o que tu tava fazendo ali, eu não vou te olhar, não! Respeita a Lia! Uma senhora de idade, brother! Olha aqui, senhora de idade, a puta que... Olha... Mila Graça, você abriu a boca? Deu certo! Não, mas calma aí, continua passando algodão. Vem, vem... Vem, tem... Essa daqui abriu, mas tem uma outra que tá fechadinha de tanto tempo que não usa. Eita! Que isso? Olha, mãe, sinceramente, viu? Caraca, a senhora não respeita meu pai, que pouca vergonha! Pouca vergonha é o que eu vejo todo dia quando teu pai ficar nu. É uma pouca vergonha. Rale, rale, família, reuni! Doutor Ronaldo! Que fazes aqui, tudo bem? Eu tava... O maluco aí tá seduzindo, quer dizer, tá... Caramba! Ele tá aí, ó, de gracinha aqui. Ô, ô, Maico! Maico! Se tu chega aqui os instantinhos onde tu tinha a ver, ó... Ah! Cena horrorosa! Ah, cena horrorosa foi a hora que tu... Olha, Brito! Cena horrorosa... Era o filme Deixa Meu Homem em paz, hein, porra! Caramba, qual era o teu bicho? Era você no berço, tá? Isso era você no... Olha, parecia até filme! Ah, eu já sei se sei qual é o filme! Cintereira, cintereira, cintereira! Não, era o cão que balança o berço. Ah, mãe, me conta! Gente, família, por favor, doutor, não por nada, mas assim, o que que tava acontecendo? Gente, calma, eu só tava tentando desgrudar a boca da dona Graça, tava grudada, gente! Ai, que nojo! Até grudou! Vai grudar a minha mão na tua... Não, não vai grudar a minha mão, não, porque eu não estou agressivo nessa temporada. Tá bom, querido? Caraca, se ele não tivesse descolado tua boca, como tu ia se alimentar, minha mãe? Pelo... chubanos. Olha aqui, é... Naldo, né? Sim. Pode pôr água de coco. Pra mim, tanto faz. Ai, nossa... Eita! Tá tudo bem com a tua cabeça? Não, não sei como a minha cabeça cê tá. A tua que não tá, né? Por que que tu não avisou, ô Brite? Um... Não avisei o quê, mãe? Não avisou da Eloá, garota, a criante do Maico. Ai, querida, você tá muito enganada. Eu avisei sim. Eu te mandei uma mensagem. Cô cê na cabeça agora? Eu não sei, porque eu acho que essa Leice, os fiolhos devem ser casalados, e aí deve ter coisado aqui, pegou pi... Ai, mãe... Maria da Graça, Susa Meneghel. Senhora, sou eu. Pra casa, por favor, que nós temos um assunto muito sério a tratar. Ih, chamou pelo nome completo, o negócio é sério mesmo. Querida, não tem preocupação, não. A minha com acesso só com a minha conta bancária. Limpa. Bora pra casa? Ok, vamos. Bora lá? Eu vou lá saber qual é o caô. Pode entrar. A Vofo quer dar mais um, né? Ah, então só vai ver. Ah, claro. Eu, hein. Nossa, puta. Maria da Graça, Susa Meneghel. Ih, chamou de novo. Presente, eu vim de Santa Rosa. Ok, querida de Santa Rosa. É verdade que você usou a Leice da Eloá? Colocou ela na cabeça? Olha aqui, querida. Bastou o tom comigo. Ih... Tá bom? Filho não vai falar assim com uma mãe. Uma mãe que te proferiu pelo ventre. Querido, não é qualquer tupete que faz a minha cabeça. Tá bom, querida. Fique sabendo que a Eloá me ligou reclamando dizendo que tava com fortes coceiras em seu couro cabeludo. Bem-vindo ao clube, querida. Eu fico com várias coceiras no meu couro chubacudo e ó... Mãe, é sério, mãe. Ela tá desconfiando que você usou a Leice dela. Você tá me escondendo alguma coisa, Dona Maria da Graça. Mãe, como? A minha vida é um face aberto pra curtir e cutucar quem quiser. Só não me cutuca de vara curta que a chubaca vira onça. Bizarro, né, mãe? Não, é bizarro. Bizarro! Meu Deus! É a mãe da cabeleleira! Usar a peruca da cliente! Ai, calma, Eloá, calma. Eu te peço, senta, come uma uva. Fica à vontade, mãe. Pelo amor de Deus. Eloá é uma influência super importante. Se alguma coisa der errado, ela vai me botar na boca de todo mundo, mãe. Ah, tem como você me colocar na boca de todo mundo? Cara, isso é sério, mãe. A minha cabeça não para de coçar. Essa mulher daí com certeza fez alguma coisa com a minha peruca. Ô, querida, não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, agora eu vou me meter nessa conversa. Como é que tu acha que tu chega aqui e tu fala assim com a minha beira rainha? Hein? Querida, ela pode ter colocado pioro na tua peruca, mas você não tem direito de falar assim com ela. Britinho, eu agradeço a Deus por ter te mandado como filha, porque é a mesma coisa que... Porra! Piolho? Gente... Meu Deus! Meu Deus! Eroá se esmaiou! Meu Deus! Ela desmaiou! Gente, o Piolho deve ter sugado todo o sangue pra ela desmaiar por isso! Não, ela tem problema de mediunidade! Ajuda, bicho, ajuda! Eroá! Olha eu! Ai, sai pilar de pau, amor! Pronto, Maiko, resolvi. Muito obrigada, Maiana. Muito obrigada. Ai, o que aconteceu? Absolutamente nada! Não! Claro que aconteceu! Tu ficou puta com o Maiko e com a minha mãe, que achei que era te passar o Piolho pra você, pera Reis! Cala a boca, porra! Gente! Eu vou acabar com essas peluncas que você chama de salão e com essa mocré tribo-fu da tua mãe! Ela jogou a peruca na minha cara! Não vou jogar de novo se me mandar isso! Ah, não! Tem Piolho! Eu não vou nem reagir, querido, porque o meu corpo físico não é de luta. Não? Mas a mentira... Oi, eu ceguei! Agora ela vai vir! Agora ela vai vir! Vem! 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 Vai! Vai! Vai pra porradinha! 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 Sabe! Pra porradinha! Sabe! Oi, gente! Que que é isso que tá acontecendo aqui? Um SC de graça? Baixa a brusa dela! E vocês não me chamaram? Eu aposto 20 reais que minha sogrinha vai arregaçar com a cara de loá! Para com isso, amor! O pobrema aqui é sério! Que a de que que a mamãe usou a peruca areia e se dá herói e passou piolho pra muré? É um maior pobremão! Amor! Pobremão, chegou a solução! Aqui ó! Qual é a solução, hein? Aqui ó! A solução! Esse shampoo que eu desenvolvi feito a base de casca de laranja que elimina caspas, piolhos, and carrapatos! And carrapatos! Mas que hoje? Agora tu com cara de cachorra? Pelo visto sim, porque desde a hora que chegou não parou de latir! Mãe! Mãe! Francamente, esse produto daí funciona? Em cachorro ele funciona assim, tranquilo! Sabe? Agora... No ser humano eu não sei, né? Mas vocês aproveitam que é os úteis, hein? Que tá sobrando! É pegar ou largar! Tô fora! Não, senão vai ficar careca, né? Deixa ela! Pobre Medeira! Ela não quer usar o shampoo na russa? Que fique careca de tanto coçar os pi... Pera, pera, cara! É uma merda! Eu fico com esse daqui, ó! Tá tudo ótimo! Agora, Maico! Se isso daqui não funcionar, eu vou acabar com o teu salão! Não, por favor! Não, meu salãozinho, não! Cadê a Lace? Dessa merda! Ai, meu Deus! É a minha última esperança, viu? Tomara que funcione esse negócio aí! É vivação, né? É, uma curiosidade... Você vai dizer efeitos colaterais? Que tem isso, efeitos colaterais? Ô, sogrinha, o pior é que eu não sei te falar, porque eu perdi o contato do WhatsApp do cachorro quando tava conversando! Gente, gente! O que que tá acontecendo aqui? Ai, Paeta, tu também só chega agora, né? Minha querida! O pau já quebrou! É, né? Mas só chega com o pau quebrado! Peraí, peraí! Mas eu também tava na hora do meu descanso! Eu não tinha que estar aqui! Eu tava descansando! Gente, aqui no rótulo diz assim, que ele lubrifica, hidrata, aumenta e dá volume! Ok! Vem, Moa! Dá volume ao que a gente tá precisando! Tá bom! Ai, olha a nossa mãe! Ai, olha a nossa mãe! Finalmente! Nossa, tô rindo à toa, viu? Tô vendo, tá felizona! Nossa, também uma sulapada! Caramba! Até acho que eu não vi a moça ir assim, esse shampoo milagroso, hein? Que bom! Wilson, eu quero mais um desse! Vi, sogrão, acabou, era queima de estoque! Eu não tenho problema com isso! Meu estoque tá sempre com reposição! Mata putinha lá, filho! Parabéns, viu? Aprendeu com a mamãe! Gente, agora pergunta que não quer cará! Cadê o boro? Tô morrendo de fome! Pois é! Caramba! Deve ser desconto! Foi só parar, o boro chegou! Come, irmão, come! De novo que é do empregador eu tenho! Corre mais, que a gente quer boro, porra! Lento pra cacete! Só tem pipoca, porra! Alegria, alegria! Alelu... Ai, a mulher de novo! Meu Deus do céu! Vocês! Vocês deixaram meu cabelo bagaço! Esse shampoo é propaganda enganosa! Alto lá, olha o tomzinho de voz pra falar que esse shampoo é propaganda enganosa! Porque ele é feito de casca de laranja e tal propaganda enganosa se ele não tivesse deixado esse bagaço que tá no seu cabelo! Eu vou processar todos vocês por terem destruído meu visual! Como assim processar? Destruída você já tá! Graça! Sua piolhenta de uma figa! Olha que eu tô aqui que essa refumo de rolo, é inseticida, tá tudo aqui na minha cabeça, no meu cabelo, me coçando inteira! Como é que eu fico agora, assim, cheia de piolho? Aproveita! Tu era acompanhada do chato do moço e agora tem piolho! Gente, agora deve ser o bolo desse, que eu vou lá que eu tenho a dinâmica! Que vontade, Eloá! Cara, passou um dia tão rio... Querido, obrigado pelo bolo! Ah, é o bolo! Quisar ficar pra festa, comer uma fatia, mais tarde meter a colher... Fazer seu bago de loucos! Eu não quis! O que que é isso? Ai, meu Deus! Ei, ei, ei! Pode parar, querida, que a gente se embora aí do meu pai! Isso daqui é indenização por tudo que vocês fizeram comigo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, que louca! Gente, eu pensei que ela fosse brincar de torta na casa! Eu também, eu fiquei assustada! Fiquei comendo que ela brincar de torta na casa! Mas, gente, vai! Vão seus boro, mas o resto fica! Tem bastante coisa que a gente preparou pra tua festa! É! É! Ô, pai! Que festinha de bosta, né, Márcia? Isso! Nossa, gente, o salão hoje... Ai, que delícia! Gente, super fraco, sabe? Não parece ninguém... Boa! Essa temporada tá ótima! Eu também acho! Gente, que caras são essas? O que tá acontecendo aqui? Gaze! Gaze! Tô cheio de gaze! Todo mundo! Acho que é isso aqui! Não é verdade, porque eu fui lá na... Sabe essa, André, da açaí? Pomei uma açaí nela, né? Eu comi com farofa, achando que era amendoim! Aí, depois, eu descobri que era farofa de ovo da Gra. Ui, odeio! Odeio! Não, também! Ai, gente, eu vou lá fora respirar um ar puro, que eu acho que é que o GNV aqui já tá muito pesado. Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Não quero não, Márcia! Como é ele? Travão! Terrisore! Não, tem pastel, certo? Vê dois! Para aí, padrasto! Tudo bem? Tudo bom! Toma uma? Ah, não sei! Só toma artesanal! Chegamos, gatinho, chegamos! Come on, come on, come on with me, come on! Isso aqui, ó, é pura emoção! E não precisa ficar com medo, que aqui não tem arrastão, só... Só tem lixão! Marco Aurélia! O que que tu tá fazendo aqui, bicha? Priti! Ó, também temos espécies exóticas! Eu sou espécies exóticas não, minha querida! Eu acho que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, empoderada, bonita pra caramba! Tá? Não adianta ficar de ouro em mim não, que eu acho que eu sou casada! Olha só, eu tô aqui com os meus meninos, eu tô prestando serviço de acompanhante de idosos. Eles não são fofos! É, eu sei! O que que você tá fazendo? É a conta bancária deles que é fofa! Ai, gente, que isso, que horror, imagina! Hum, imagina! Quem não te conhece, quem não te come, garoto? Garoto, vaza da comunidade, vambora! Por quê? Por causa de quê? Minha mãe já descobriu teu romance com o Pará! E se eu aparecer aqui com a Maicon, ó, vai recapar tua menina já já! Ai, que horror! Que horror! Caraca, tu não conhece o golpe da Chewbacca que a minha mãe te dá! Hum, eu acho que vocês ainda estão me escondendo alguma coisa! Cara, o que tá escondendo alguma coisa é meu sutiã, porra! Que na hora que eu tiro, ó, aí vem a história! Aqui, ô, ô, brother! Tá sentindo tua testa coçar, não? Maia, porra! Porra! O quê? Por quê? Fala, gente! Não, pode falar que eu sou forte! Pode falar! Não, que tu é forte, a gente sabe, né, que tu... Porra, tu aguenta o vantuiu da comunidade! Porra! Menina, nem me lembra que aquele homem desviou meu septo! Para boa! Ai, porra! Nossa, três dias sem respirar! Nossa! Ai, que bom que ele desviou, olha que tu já é desviado mesmo, acho que... O quê? Maia! O que foi? Que tipo de preconceitozinho esse aqui deu? Entrei uma raia, ó! Há espaço para... Ai, porra, meu peito! Há preconceito, uma raia? Há espaço? Peço desculpa, tá? E outra coisa... Acabou, ó, Maico, acabou de falar a verdade. Parar, está te traindo, ponto... O quê? Ai, não, você... Não, não, não... Michael, olha só! Maico, olha só! Olha pra mamãe, olha pra mamãe, porra! Ô, Maico, pelo amor de Deus, calma, tá? Olha aqui, não, eu não vou guardar. Eu não vou guardar segredo, porque eu não sou pote pra ficar guardando coisas, não. Fala, quem é a vagabunda? Não, agora, agora tu abre a tema do pote, fala quem é. É... Maico Aurélio Neto de Alzira. O que é que foi isso, mãe? Ah, ô! Não vou mais acordar. Ai, mãe, eu tô falando, precisa... Nossa, mas que raiva! Tu quer que eu acabe com ela, brother? Não precisa fazer nada, Marraja. Não precisa que eu mesmo vou resolver com as minhas próprias mães mesmo. Maico, pelo amor de Deus, não vai fazer nada porque você não se arrependa. Maico, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Dá licença, gente, dá licença que eu tô indo lá. Maico, calma. Eu vou lá. Eu vou lá na casa da Alzira, mãe, e eu vou me resolver com essa viada. Tá, eu vou contigo. Mas querida, pode para a sala, fica aí. Eu vou contigo. Deixa, deixa aí. Por quem viva de marido e mulher, eu meto a colher. Bora, mãe. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Olha. Meu Deus, tá aqui. Já deu, já deu. Bota a pilha, não, brother. É hoje que a piranha entra em extinção. Meu Deus. Gente, eu acho que houve uma franga piando no lixão. Como é que é? Meu Deus, meu Deus. Mas a galinha velha vai aparecer, que tu não vai mexer com o vinto dos meus olhos, menina. Não, não, não. Não, volta, volta, volta. Não vai embora, não, meus gatinhos. Agora sim, gatinho. Será que essa bicha tá levando o dinheiro de vocês, seu velho burro? Viu só o que você fez? Não, viu só o que você fez? Quem mandou mexer com o meu homem, sua vagabunda? Meu amor, eu não tenho culpa se o teu bofe come quentinha em casa e procura banquete na rua. Vamos lá! Vamos lá, gente, dois tantinhos. Isso aí tem um fundo de verdade sim, porque o malandro toma sopa a vida inteira, que você fez um pedacinho de carne, irmão, cai de boca. Ai, amor, né? Cai de boca. Ai, papá merda, amor. Eu sou um que teu espeto não tava espetando uma carne. Onde é que você faz? Eu vou adorando essa palhaçada. Onde é que você faz? Eu vou resolver essa história... Eu não tenho que dar satisfação na minha vida pra você, não, tá bom? Que isso? Mas eu vou resolver essa palhaçada na casa da Alzira. Faça isso, mano. Eu vou... E se a Alzira se meter, eu meto-lhe a porrada nela e no neto dela. Mete, mano. Isso. Eu vou pegar aquela velha e falar... Isso. Filho da porra. Isso. Cuidado. Só de pensar que até fui com a tua cara Quando tu pega de jeito e não para Correndo risco de trás... Ah, mas sinceramente eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Bri, eu tava, querida. Mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! Meu Deus! Galhada! Meu Deus! Tô aqui no pato humanizado. Dá licença aí. Dá licença. Dá licença. É cara de pau, né? Gente, tá fazendo o que aqui, canalha? Tá fazendo o que aqui, canalha? Olha, eu pensei bem e acho que fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, Maicon. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão. Foi? Pedi perdão. Eu não aceito perdão. Eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800 777. Não, Maicon. Esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPS. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querido. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobriu tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade. Queria pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Vaga. Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava atrasando, porra, com todos os velhos, pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcha? Se like. Olha aí, olha aí, na área. Olha aí, na área. Cheio de felicidade. Ah, chamamos pelo nome, né? Saco murcha chamou-se. Imagina que tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra vencer. Ah, para. Ah, para, Moreira. Estou sentindo um chicletinho. Ai, para. E aí, parar. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a Marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecer. Ah, para aí. Tu me quebra. Marca Aurélia era a minha melhor cliente. Como é que fica o mês de unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Roubando meus clientes. Nossa, é sacanagem. Pode deixar, Brite. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? A outra árdua. Michael, você me perdoa. Hum? Olha, parar à vontade. Bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, Pará, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim, faria muito pior? Tá melhor entrar em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, gente, eu vou parar com isso. Senta aí que eu vou falar um negócio. Vai falar rapidinho. Uma sabedoria? Uma sabedoria. Uma sabedoria. Uma minuta de sabedoria. Calma que eu ainda não tô toda de boa. Chifre. Não procures por ele que tu não acharás, porque se procurarás, acharás. É, Matheus, querida? Versículo 7. Ah! Que sabreira! Ih! Tu tá pegando meu homem agora? Ah, comigo não! Cadê? 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 Cadê?